Ora bem, para assinalar, na verdade era um livro perigoso, mas o jogador deu à maneira curta e ainda ataca o Rocio, agora uma mão e agora mais perigoso ainda. É um livro mesmo ali, à entrada da grande área, um metro da grande área. É um livro muito perigoso a favorecer a União Desportiva Russiense. Vamos ver o que é que vai acontecer neste livro, mas o que é certo é que é bastante perigoso este livro. É muito perto, bem marcado, é meio golo. Lá vai, comprida, o guarda de ensaio falha o jogador da União Desportiva, mesmo à boca da baliza, e o jogador da União Desportiva Russiense falha a pontapé. Era só encostar o pé e a bola estava lá dentro, mas falhou o pontapé. Lembro que são passados 26 minutos de jogo desta segunda parte. Casais de Arravelhos, 2. União Desportiva Russiense, 0.